Comida nutritiva e gostosa a um real. Esse é o valor pago para almoçar no restaurante popular. Esse espaço, que estava fechado por causa da pandemia, foi reaberto hoje ao público. Tanto as cozinhas populares com as sopas, quanto os restaurantes, garantindo apenas 50% de ocupação. Para isso, nós expandimos o horário, então essa é uma das ações de garantia de segurança alimentar para a população. Para comer no restaurante popular, é preciso ter um cadastro prévio. E todos os dias são oferecidas mais de 400 refeições a pessoas em situação vulnerável. Então, embora a segurança alimentar seja um direito de todos, a gente tem um público preferencial. São as pessoas de baixa renda, pessoas desempregadas, pessoas que vivem em situação de rua, enfim, as pessoas mais vulneráveis. Esse cadastro é feito no próprio restaurante, ele é aberto a toda a população.